Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Nesse vídeo vamos criar a personagem Lara Croft de Tomb Raid. Vem comigo, galerinha. Opa, dá licença. Vamos aqui, galerinha. Olha o Mario aí, gente. Deixa eu ir aqui. Vamos criar a personagem Lara Croft. Deixa eu ver o cabelo dela. Cadê? Deixa eu ver esse aqui. Não ficou legal. Nossa, esse aqui ficou legal. Deixa eu escolher o rosto dela. Cadê? Esse não. Esse também não. Pronto, achei. Olha aí como ficou bonita. Está bem parecido com ela. E agora vamos escolher uma camisa para ela. Deixa eu ver. Essa aqui. Ficou legal. A camisa sem mangas ficou legal. A mãozinha dela, da cor do braço. Deixa eu escolher um cinto para ela. Deixa eu ver. Cadê? Cadê um cinto legal? Esse aqui. Deixa eu escolher a calça. Cadê uma calça legal? Não ficou bom. Deixa eu escolher outra. Essa aqui. Mas o cinto não está combinando. Deixa eu mudar o cinto então. Nossa, agora ficou legal, gente. Olha aí. Combinou, hein? Deixa eu escolher agora a arma. Nossa, está muito bonita a nossa Lara Craft. Deixa eu colocar o nome dela. Lara. Olha o cinto aqui. Olha o cinto aqui. Cadê o o? E agora o f? Pronto. Lara Croft. Criamos a personagem Lara Croft. Que legal, minha gente. Estou aqui com o Mario e o Luigi. Deixa eu escolher ela. Olha aí. Que legal. E agora vou escolher o mascote para ela. Vai ser o Veloce Rápido Bebê. Vamos sair daqui. Olha aí, minha gente. Olha aí, minha gente. Gostaram? Essa aí é a Lara Croft de Tomb Raid. Minha nossa, está muito parecida. Vamos agora para a ilha Jurassic Park. Pois ela gosta de aventura. Opa, deixa eu escolher a Lara. E agora o mascote dela. Pronto. Deixa eu pegar um veículo para ela. Olha aí, minha gente. O quadriciclo. Caraca. Muito legal, hein, gente. Opa. Olha a buzina. Ficou muito legal essa personagem Lara Croft. Olha aí os Brachiosauros, gente. E olha o mascote dela. O Velociraptor Bebê. É muito legal, hein, gente. É, deixa eu pular aqui. Uhul. Nossa, a Lara gosta de aventura. É. Muito legal. Ela já tomou um banho e agora vai continuar a aventura. Muito legal. Deixa eu entrar por aqui, hein. Opa. Vamos ver esse caminho aqui. É, passei. Olha, vocês estão lembrados aqui do Velociraptor e tudo mais? Nossa, ela dirige muito bem. Haha. Estamos aqui aventurando com ela, na ilha Jurassic Park. Deixa eu subir aqui, pois ela gosta de aventura. Opa. É, legal. De novo. Uhul. Nossa, gente. Que legal. Muito bacana. Yeah. Deixa eu trocar de veículo. Peguei a moto da Lara Croft. Olha aí. Que legal. E o negócio dela é aventura. Uhul. Opa. Deixa eu descer aqui. Uhul. Uhul. Peguei. Opa. Deixa eu pular. Deixa eu pegar a minha moto. Uhul. Uhul. Vamos continuar com a aventura. É. Que legal. Vocês viram como eu entrei? Haha. Aqui sabe dirigir muito, minha gente. Uhul. Uhul. É. Ah, olá. Estou só trabalhando em algumas teorias sobre os Triceratops. Deixa eu pegar um Indominus Rex. Adivinha aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um Indominus Rex para brigar contra o nosso amiguinho aqui, o Velociraptor bebê da Lara Croft. Opa. Vem. Vem. Uhul. Vem. Toma. 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 Esse Velociraptor bebê da Lara Croft é muito especial. É. Venci. Uhul. Olha aí, minha gente. Está fazendo até uma dança. É a dança do Velociraptor. É a dança. É a dança. É a dança do Velociraptor. É a dança. É a dança. Hahaha. Legal, hein, gente. Nossa, minha moto sumiu. Deixa eu ir a pé. Vamos continuar com a aventura, galerinha. Olha ali, eu posso escolher outro veículo. Deixa eu ver. Dessa vez eu vou com esse carro bacana aqui. Está chovendo. Legal. Legal. Deixa eu ir aqui. Ah, deixa eu colocar meu carro ali. Pronto. Dei a ré. Estacionei. Fala, carinha. Está lendo o jornal, hein. Deixa eu ver o que ele está lendo. Fica de olho no meu carro, hein, carinha. Uhul. E a Lara gosta de aventura, minha gente. Eu vou escalar isso aqui. É. Pronto, carinha. Valeu. Opa. Nossa, quase que ela cai. Ah, deixa eu subir aqui. Olha aí como ela curte aventura. Uhul. Legal, minha gente. Deixa eu continuar o caminho. Uhul. 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 Opa, deixa eu ver o que tem aqui. Opa, ela vai levar um choque. Ha, ha, levou um choque. Pense numa mulher aventureira. Xiii, está fundo. Vou dar uma nadadinha. Legal. Legal. Fim da linha. Deixa eu voltar. Olha aí, pelo cantinho. Olha aí, pelo cantinho. Legal, hein, gente. Deixa eu pegar aquela moedinha azul. Ah, vou pegar aquela outra moeda. Peguei. Nossa, a Lara Croft é muito aventureira. Ha, ha. Oh, não. Perdi todos os ovos. Deixa eu pegar um veículo. Ah. Deixa eu pegar um veículo. Esse preto aqui. Caraca, legal esse veículo, hein. Grandão. Ele só é um pouco lento. Opa, o que é isso? Tem um carro virado. O carinha que tinha aqui já foi salvo. Não tem mais ninguém. Deixou ir embora. Opa, deixa eu escalar aqui. Xiii, não dá. Não dá. Não dá pra passar aqui. Tem que ser um garotinho. Então, deixa eu continuar minha aventura. Opa. Uhul. Nossa. É, passei. Pega ele, bebê. Toma. Ha, ha. Nossa. Opa. Caraca, passei aqui com o carro. Legal. Xiii, mas aqui não dá pra passar. Quase que ela cai. Opa. Olha aí ela se balançando. Uhul. Passei. É, minha gente. Tô gostando dessa aventura. Olha aí, ela escalando. Deixa eu escalar de novo. Gostei. Caraca, ela é muito bacana, hein. Uhul. Vou tomar um banho. É, cair em cima das plantinhas. Opa. Olha aí o equilíbrio da Lara. Vamos lá, minha amiga. Opa. Nossa, que aventura. Olha aí como ela foi esperta. Nem precisou subir aqui na escada. Ha, ha. Eu, né. Aperta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto